E a gente volta falando sobre o Campeonato Estadual de Futebol. Nesta quarta-feira, o Sergipe venceu o Itabaiana no primeiro jogo da semifinal. O primeiro clássico da paz do ano entre Sergipe e Itabaiana prometia ser sofrido para o torcedor colorado e tricolor. O Itabaiana dominava a bola durante boa parte do primeiro tempo. O time se sentia em casa e explorava bem o campo. O Gustavo mandou para João Vito, que tentou finalizar, mas não conseguiu. Aos 37 do primeiro tempo, a reação do Sergipe veio. Iago mandou do escanteio e Matheus Silva cabeceou sem chances para o goleiro Rodrigo. 1 a 0 para o Sergipe. No segundo tempo, Itabaiana voltou com sede de empate. A vice-hará cruzou no escanteio, mas a bola passou raspando no travessão. O meia tenta mais uma vez, mas a bola parecia não encontrar uma brecha para balançar a rede e fazer o tremendão da serra reverter a situação. E já diz o ditado, quem não faz, leva. Em mais um lance de escanteio para o Sergipe, Matheus Silva mandou para dentro e garantiu o segundo gol dele do Colorado na partida. Com a vitória para o Itabaiana, o Sergipe está a um passo de conquistar uma vaga na grande final do Sergipão 2022. Mas para isso, o Colorado ainda precisa enfrentar o jogo de volta longe de casa na cidade serrana e sob pressão da torcida tricolor. O segundo jogo entre Itabaiana e Sergipe acontece no sábado, 3h50 da tarde, no estádio Etelvino Mendonça, lá em Itabaiana. A partida terá transmissão ao vivo da sua TV Atalaia.